Hoje a gente vai testar a dungeon do Alpha chamado Freehold A gente tá jogando aqui com um Rogue Assassination, ok? E a gente tá fazendo uns talentozinhos, eu vou deixar os talentos aqui Só pra testar os talentos mesmo Alguns diferentes, outros iguais, simplesmente por testar Você vê que esse aqui já procurou aqui, que é o seu... Você tem um trade de artefato agora que faz isso, ok? E a gente vai ver a dungeon É aqui do começo Eu acho que o volume tá bom Tá? Ops É, eu percebi que ele ia empurrar pra dentro Beleza, beleza Aqui dá damage, um damage agradável por acaso Lembra que a gente tá fazendo na normal, ok? Depois a gente vai mostrar isso aqui na heroica E a gente pode até trocar talento depois Vamos fazer isso, vamos dar aquela espalhada de blades E vamos usar o codes Não sei pra quem sabe ou quem não sabe O Vendetta agora Eu vou fazer o guia específico de todas as classes Mas pra quem não sabe O Vendetta dá A energy não dá aquela 100 direta Que nem antes Mas dá Um pouquinho de energy Como Aquele Se não me engano Aquele artefato, né? Que faz isso Então Eles foram colocando em alguns lugares Em alguns Às vezes em algumas skills Que já existiam Outras Outras Colocando em talentos Algumas coisas do artefato Que eles consideravam Ah, que eles consideram Que eles estão afim Basicamente Porque eles estão afim Então tem algumas classes Que não ganharam Basicamente nada do artefato Outras Ganharam passivo Outras ganharam os talentos E aí vai, né? Não é muito que a gente escolhe E o tanque tá morrendo aí, tio E aí, tio? Acorda aí, truta Vamos aumentar um pouquinho o volume Ahm Acho que vai estar alto O amigo fica cagando Do aqui, ó Você vê que o meu shoulder lendário Ele virou um talento aqui Tá vendo, ó? Só que virou metade De 100% Virou 50 Então não é tipo shoulder Mas É, aquele cara tá atirando, né? Ele fica jogando As bagaças Tô achando que é o quê? Também tem o seu... Como é que chama? Esqueci agora Oh, fuck Esse poes aí Não dá pra ver muito Eu tô meio... Ah, ele fica cagando ali Tá vendo? O bicho fica jogando Fica um barco arremessando as coisas Então, tipo Algumas coisas a gente vai conseguir mostrar Outras... Ah, vocês estão tirando, né? Você fica... Ele manda em uma pessoa Me parece que ele manda... Ele mira em uma pessoa Não 100% aleatório Acredito que seja em uma pessoa Isso, manda em uma pessoa Porque senão seria muito aleatório Tipo, em volta de 5 jardas Aquela pessoa E tem esse aqui, ó Que antigamente era só o Invenom Que fazer isso Agora o Invenom e o Rupture Que tem chance de fazer aquele Poisonzinho geral, digamos E agora a gente vai ter que... Ih, achei que ninguém ia morrer Puta, gente Visivelmente Tem um Chama Elemental ali Nossa, aí sim, hein? Nossa, Diogo Não, eu tô com tudo certo, né, Tom? Eu tava confirmando Pra ver se eu tava com os Poison Você acredita? Você vê que o equipamento Que os negros deixam você No começo do Alpha Não é lá muito Tipo, nossa, vocês não são profissionais, né? É só pra falar que tem É, diria que... Diria que se você jogou Alguma coisa do... Do Legion Com certeza você vai ter Uma coisa melhor que isso Com certeza Isso aqui deve ser tipo Um 870 Hoje em dia Não sei dizer o certo Mas é, bosta É só pra você ver a... É, onde a pessoa tava Então na hora que você ouve o cara É você que tá fazendo isso, né, seu bosta Então na hora que você ouve o rolê Se você se mexer Com certeza não cai na sua cara Vamos testar, né? Perdeu o canáriozinho Coitado Agora o canário vai ficar tipo Causando Lembrando que aqui no Alpha A gente não tem ADD1 nenhum Então a gente não sabe exatamente Quanto ele tá dando de dano Se é muito, se é pouco, se é bastante Se é pra caralho Se é um lixo Eu cancelei Não sei vocês Eu vou pegar isso aqui Vamos ver o que ele faz Não sei Deve ser recuperar HP Já vejo Sei que eu peguei Não sei se alguém tava afim de pegar Mas eu peguei Ah, lamento aí Vocês É, é o canário que faz isso Olha lá Para, véi Deve ser pro healer pegar aquilo Vamos testar Vamos pegar isso É, tipo Eu vi que cura A gente já vê no Jorn Exatamente o que faz É meio óbvio, né A chama Rejuvenating Coisa Nossa, a gente já meteu uma Tearmit Pets Não, acho que tá tudo de boa Você quer que eu Jogue a bomba? Ó, tem um cara que já faz um barragem aqui E a gente não gosta de barragens Vamos ver se esse cara Nossa Ele tá me estando Não sei vocês aí Mas esse de ouro Tô me estando Cara, esse Market for Death Tipo, que bom que ele mudou de linha de talento Porque ele é, tipo, tão bom Para fazer DG assim Talvez não as DGs mais altas, né Porque, tipo, eu sei que todo mundo morra Junto, no caso Mas quando a DG é Ah, quando eles morrem Separadinho, assim É um dos É um dos ótimos talentos Quando você tá fazendo DG pela primeira vez Coisa assim E, tipo, o tanque puxou Mas o ratão vai vir, tá Eu queria deixar claro que o ratão Olha lá, o ratão tá vindo, ó Tá vendo? Olha o ratão aqui Vamos passar o glitch pra esse cara aqui Olha lá, o ratão tá vendo? Vamos já ver que o ratão tomou instante O ratão tomou instante Nem sei o que o ratão faz Mas ele tomou instante Já fica invisível pra ter crítico Crítico Não procurou Chama ele, mas ela tá arregaçando Procou o nosso bagulhinho aqui Procou de... Porra, não Não, não, não Ah, é esse cara que faz isso Já meteu mais um Lua Error Pra ficar tranquilo Ah, o ratão me parece bem tranquilo Pra ser um ratão assim, ó O ratão me parece bem bosta É, ratão Falou Peraí, eu preciso sair de combate Pra procurar meu... Ah, vocês tão me tirando Bem, visivelmente é pra gente Batendo esse cara, né Vamos Belo instante O cara tá going bananas ali Esse cara... Eu duvido que ele tá um instante Mas... A gente tem que confirmar, né Puta merda Agora... Agora tá rolando a treta Não, agora... Agora vai ser pra frente dele ali, ó Não Em volta dele Ok, até agora Assim, eu ia falar que até agora tudo bem Mas não Já meteu um Lua Error aqui Pra ficar tranquilo Ahm... Ué Ah tá O bicho é... Ok Um bicho virou do nosso time Tem que salvar o... Não O barril não funcionou Eu tenho que salvar as pessoas do barril Não tem onde eu saiba Cara, por que que o bicho é do nosso time? O bicho é do nosso time É esse aqui Tem um bicho Por que que esse bicho é do nosso time, caralho? A gente tem que escolher um... Foi a bebida que o nego... Ficou feliz assim? Para, véi Essa porra desse barril Caralho Agora essa nega vai ficar brava então com a gente? É isso? Véi, para Nossa, é aquela coisa da coven ali, você viu? A coven em Antoros fazia a mesma espadinha Mesma coisa Hum... 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 Ah, pega o perco Pega o perco Véi Alguém pegou Pega o perco Caralho, a gente jogou... Vem, o boss é um perco Ok, beleza Ali Ludwig Olha essa tartaruga que louca, mano E aí, cara? Vamos tancar o bicho aí Tá, desvia do casco Né? Vamos ser sincero aí Opa Os cascos ficam andando Ih... Ok Um pouco mais interessante Bem mais interessante Puxa Tá, é só isso Ok Agora é o perco A gente tem... Ô, saco Mano, o cara tem... O tubarão de arma, mano Aí sim, velho Esse é o nego treta mesmo Opa Ele jogou um tubarão em alguém ali O tubarão... Olha o tubarão perseguindo o cara ali, velho Isso aqui Ele mira na pessoa que... Ah, não Na pessoa que tá mais perto, eu acho Ele mira na pessoa que tá mais perto Véi, que louco o tubarão, mano Olha lá o outro ali, ó Deixa eu testar se vai na pessoa mais perto, ó É, tu vai na pessoa mais perto, tá vendo? Posso trazer pro tanque, ó Ele pega? Se for... Se voltar pra ele ele pega ou ele pula ou pega? Não, ele não pega, não Não, ok Shark Tornado Vamos ver se o... Eu ia dar... Como é que chama? É R2, né? Não tem muito tempo É, esse tubo tá Os range tem que... Tá, os range tem que trazer isso aqui pra perto Não dá pros melee ficarem pegando isso aqui, não Tipo, tem que ficar nos range Os range tem que levar pra longe isso aqui Porque ele vem com a pessoa mais perto Então, tipo, o range tem que ficar pra... É isso aí, tio Vocês que se virem Ok É só isso? E o elefante não vai ter? Ou é aleatório? Não, é pegar o... Não, é isso mesmo Heartland Sweetie Sub eu jogo na stream normalmente Então eu vou jogar com esses talentos aqui, tá? Então a gente tá com Market for Death A gente tá com Slice and Dice A gente tá com Killing Spree Ok? Lembrando que o Blaze Flurry Ele mudou agora Ele tem duas cargas e ativa, tá? Então Ok Então vamos Vamos soltar isso aqui Uh, se veio Oh, fuck Eu não troquei a arma E deu muito pouco dano aquilo ali Tá, era pra ter dado bem mais dano aquilo ali Que bom Tá? Muito boa, Ricardo A gente tá mandando demais já Tudo bem Tudo bem A gente testou Funcionou O importante é que eu botei em todo mundo E ainda deu dano Podia ter dado mais? Claro Mas não A gente é imbecil Tá vendo aqui? 50% de dano em todo mundo Sai Sai Ai, não Ai, foi Vem, no meio do combate não, mano Cara, no meio da treta o bicho Ah, não, 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 não Isso, fica na frente aí, vai Vocês que tem que se foder Eu não Puta O último nego foi o nego que eu dei o Mark Valeu Nois Abraço Tá, agora é o boss Tem bicho aqui Não Tá Agora sim Ah, ele soltou os vice-endais Ah, e aí dependendo do que ele sair Ok, Blizzard Entendido Isso aqui dá dano independente, velho Ah, é só encostar naquele bicho que ele mata Achei que ele só explodiu na pessoa que ele tava mirando Esse boss é foda, hein, mano Olha lá o bicho ali, ó Keep away from the game Vai, chama É, acho que o Robo também tentou mirar no outro cara Ah, aumentou o ataque speed e o dano em 100% Ah, o dano que ele toma também em 100% Tem que esperar ele soltar isso aqui Entendi Tá Então não abo aqui E se ele soltar sempre Acho que é aleatório Igual o outro, né Eu não vi o que aconteceu Porque na primeira já aconteceu isso aqui direto Tá, gente Então essa foi a freehold Ok Não se esqueçam de aqui embaixo Clicar ali no joinha Isso ajuda bastante Deixe seu comentário O que você quer ver Eu vou colocar várias coisas Fala a classe que você quer ver Se tem alguma coisa específica que você quer ver Eu vou fazer stream de É, o pano, tá As quests, tudo bonitinho Ok É Isso aqui ainda vai ter E Todas as dungeons Tudo que for saindo A gente vai fazendo E aí eu vou Eu tô upando pra gente fazer as heroicas dessas aqui, tá Porque Normal tem algum Tipo, esse boss foi treta Imagina na heroica E Quando sair a mítica, ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Valeu